Olá, vamos conferir agora os eventos que acontecem na UFG nesta e na próxima semana. Continua na Faculdade de Informação e Comunicação a exposição Fotografia no Brasil Império, nascimento da foto de imprensa, organizada pelos alunos de jornalismo. Ela aconteceu durante todo o mês de julho e vai se estender até o dia 31 de agosto. A exposição está aberta ao público na sala dos professores no andar superior da faculdade, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Encerra na sexta-feira, dia 5, as inscrições para a segunda turma do curso de especialização em nutrição esportiva e fisiologia do exercício da Faculdade de Nutrição. Então, se você é nutricionista ou profissional de saúde, não perca tempo. As inscrições podem ser feitas na Secretaria do Programa ou via Correios. E para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o site da Universidade Federal de Goiás. Se liga na UFG e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho